Não tô falando sério, tô falando sério. E tem um monte de coisa que tá salvo, que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Mas eu peço pro meu namorado. Eu só encaminho pra ele, ó. É, pega aí. Vai, aprende esse trem. Pega o cara. Gente, é bom demais. Cara, eu acho assim, muita gente tem muito que aprender com você. Muito. Sim. A sua simplicidade, a sua originalidade, a sua pessoa. Você é fantástico. Você é uma pessoa que a gente passaria dias perto de você sem enjoar. Porque você é uma pessoa... Vibe boa, né? Você tem uma essência... É, vibe positiva demais. É.